A Fundação Dr. Amaral Carvalho, que é mantenedora do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, em São Paulo, especializado no tratamento contra o câncer, reafirmou a sua posição de destaque na área da saúde, porque acaba de ganhar o Prêmio Marco Marcel de Ética e Transparência nas Relações Públicas e Privadas, promovido pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a BRIGI. A Fundação Amaral Carvalho, que é filantrópica, ficou em primeiro lugar na categoria Relacionamento Institucional e Governamental e Organização Privada, o MISTA. Essa conquista demonstra a relevância nacional do hospital, que superou concorrentes de renome, como a Japan Tobacco International e o Itaú-Uriban. O evento de premiação, realizado no Panteão da Pátria, em Brasília, reuniu representantes do Governo Federal, do Congresso Nacional e da classe empresarial. Esses princípios que norteiam a premiação, a ética, a transparência, a responsabilidade social, então tem tudo a ver com a Fundação Amaral Carvalho e por isso foi recebida essa premiação. Para atender mais de 70 mil pacientes com câncer por ano, o Hospital Amaral Carvalho conta com parcerias públicas e privadas. Dessas relações institucionais, o Amaral Carvalho destacou dois projetos de sucesso. O primeiro é a parceria com o Instituto Ronald McDonald para a implantação e manutenção da Casa Ronald Jaú, que acolhe centenas de crianças de todo o país em tratamento do câncer no Amaral Carvalho. Além do tratamento no hospital, a Casa Ronald proporciona hospedagem, alimentação e transporte ao hospital. É um complemento muito importante para o paciente e para essas famílias. O segundo projeto é o dos ambulatórios avançados nas cidades de Lins e de Lençóis Paulista. Os convênios firmados com as prefeituras permitem a prestação dos serviços de saúde nos próprios municípios, como os de consultas, exames, sessões de quimioterapia e apoio psicológico, todos oferecidos com o protocolo Amaral Carvalho. Essa participação público-privada traz benefício da qualidade do serviço privado, que é diferenciado junto ao SUS, para a gente mostrar que a gente pode fazer saúde pública com qualidade, com excelência, unindo essa parceria público-privada. O Hospital Amaral Carvalho está absolutamente parabéns. Esse case hoje, sem dúvida, é um marco também para a organização, por ter o seu reconhecimento valorizado no maior evento de RIG do Brasil. O prêmio Marco Marcial reconhece as melhores práticas realizadas pelas organizações e instituições, segundo os princípios da ABRIG, que são a ética, transparência, o diálogo e a responsabilidade social. Uma conquista que o Hospital Amaral Carvalho se orgulha em compartilhar com os milhares de pacientes atendidos de todos os estados do país. Acho que a grande importância desse prêmio é isso, o reconhecimento desse trabalho que a gente já vem desenvolvendo há bastante tempo, atender com dignidade, atender com rapidez, atender com qualidade e atender com acolhimento. Vidas. Cuidando de vidas.